Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Texacana Moonlight, o assassino fantasma. Muito obrigada William Araújo por ter sugerido essa história. William sugeriu essa história pro Halloween do ano passado e eu só tô contando ela agora. Como sempre, antes de começar eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de Mistério. Eu faço isso por motivos educacionais, pra que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também tenho que mencionar os gatilhos, agressão, abuso sexual, armas de fogo, ferimentos bem sérios. Realmente assim, vai ter uma hora que vai ficar bem nojento falar dos ferimentos. E também tenho que dizer que vocês vão olhar muito pra minha cara, porque aconteceu os anos 40, então não tenho muitas fotos das vítimas. Não achei nada com imagens muito boas das vítimas também. Tudo começou na sexta-feira, dia 22 de fevereiro de 1946, por volta das 11h55 da noite, em um ponto de encontro de jovens casais na cidade de Texarkana, no Texas, nos Estados Unidos. O casal Jimmy Hollis, de 25 anos de idade, e Mary Larry, de 19 anos, foram atacados no carro do Jimmy. Eles mal haviam chegado lá quando um homem apareceu e acendeu uma lanterna na direção do carro, impossibilitando que os dois vissem quem era o homem. Ele apontou uma arma pro casal e disse, Eu não quero te matar, então faça o que eu mando. O casal foi obrigado a sair do carro pela porta do motorista. O homem obrigou o Jimmy a tirar as suas calças, mas só fez isso pra distraí-lo, porque quando ele se abaixou, esse homem acertou o Jimmy na cabeça com um objeto pesado, talvez a lanterna que ele tava usando mesmo. Mas o barulho foi tão alto, que a Mary achou que fosse um tiro. Esse baque na cabeça do Jimmy fraturou o crânio dele em três pontos diferentes. Ela disse pro homem que não tinha dinheiro, implorou que ele deixasse os dois irem embora, e mesmo assim ele bateu nela também, mas não com tanta força. Quando ela tentou se levantar, ele disse, Corre! Então ela saiu correndo. Não havia mais ninguém naquela estrada por um longo caminho, não tinha ninguém lá. E o homem simplesmente seguiu a Mary e perguntou pra ela por que ela estava correndo. Infelizmente, ele a segurou e abusou sexualmente da Mary. Quando terminou, ele deixou que ela corresse mais, e ela simplesmente conseguiu fugir. Ela encontrou uma casa, que a recebeu, né, a socorreu e chamou a polícia. Quando a ambulância chegou até o Jimmy, ele ainda estava vivo, ele passou dias no hospital, como eu disse, ele fraturou três partes do crânio onde o objeto atingiu, mas ele sobreviveu. Quando a Mary deu o seu depoimento, no início, a polícia não acreditou que era um homem desconhecido, que havia atacado os dois. A polícia, naquela época, ainda não acreditava que alguém faria isso aleatoriamente. Acreditavam que aquele homem devia conhecer o casal, ter algo contra eles. Mas não, era uma pessoa que eles não conheciam. Eu já falei isso antes, mas o termo serial killer, né, ainda não existia nos anos 40. As pessoas ainda não acreditavam nessa possibilidade, na possibilidade de alguém que matava só por matar. Alguém que matava sem ter um motivo pessoal contra a vítima. Os dois, o Jimmy e a Mary, tentaram descrever o homem, mas os resultados foram bem diferentes, até porque o Jimmy recebeu uma pancada na cabeça e desmaiou e foi isso, né. E a Mary teve o contato físico direto com esse homem, infelizmente. Mas então faz mais sentido, né, confiar na palavra da Mary. Ela diz que o cara vestia uma máscara branca, que parecia ser de pano, mas ela não tem como ter certeza, com buracos nos olhos e na boca. Ele era possivelmente negro, mas a pele dele não chegava a ser muito escura, né, mas também estava à noite, então não sei se dá pra confiar nas cores que ela via, porque era meia-noite. E isso ela se baseou na cor dos braços dele, os braços dele estavam à mostra. Ele era bem alto também, mais ou menos 1,80m de altura, mas foi isso. A polícia não tinha muito o que fazer, né, os anos 40, sem a descrição do rosto do homem. No dia 24 de março de 1946, por volta das 8 horas da manhã, Richard Griffin, de 29 anos, e Pauline Moore, de 17 anos de idade, foram encontrados mortos. Eles estavam em outro ponto de encontro pra casais, dentro do carro do Richard. O Richard foi encontrado encolhido. Alguns dizem que até parecia que ele estava rezando, porque as mãos dele estavam juntas, perto do rosto. Mas ele estava entre o banco do motorista e entre o banco do passageiro. E ele foi morto por um tiro na cabeça. A Pauline estava no banco do passageiro, no banco de trás, passageiro de trás. E também foi morta por um tiro na cabeça. Havia sangue, tanto dentro quanto fora do carro. Tudo os investigadores sugeria. Quem os matou, matou o casal fora do carro. E carregou eles pra dentro do carro, pra poder fechar as portas. Assim não seria visível pros carros que passassem durante a manhã ou durante a madrugada. Não seria possível ver que tinha duas pessoas mortas lá dentro. Infelizmente, não foi possível concluir se a Pauline foi abusada sexualmente ou não. Mas não por exame no corpo. E sim porque houve um problema de logística entre a funerária e o hospital. A funerária buscou ela antes que eles pudessem fazer esse exame. Foi um problema sim. Mas como esse segundo ataque foi muito parecido com o primeiro, a polícia começou, é claro, a suspeitar. Mas ainda não tinha muito que eles pudessem fazer, né? Mesmo assim, eles se esforçaram bastante. Suspeitos foram entrevistados. E uma recompensa de 500 dólares foi oferecida. Mas não deu em nada. No sábado, dia 13 de abril, Betty Jo Booker, de 15 anos, terminou seu turno em um clube, no qual ela tocava saxofone. Por volta da 1h30 da manhã. Dos anos 40. Seu amigo Paul Martin foi buscá-la. Ele ia dar carona pra ela até a casa de outra amiga. Infelizmente, os dois foram mortos naquela madrugada. Paul foi encontrado por volta das 6h da manhã. Jogado na beira da estrada. Ele lutou muito. Dava pra ver que ele tinha tentado se defender bastante. Mas foi morto por 4 tiros. Seu carro foi encontrado a 2km dali. A Betty só foi encontrada às 11h30 da manhã. A 3km de distância de onde o Paul estava. Ela foi estuprada e morta por 2 tiros de pistola calibre .32. O mesmo que o Paul. Esse assassino, ele teve tempo. Ele provavelmente matou o Paul. Dirigiu o carro com a Betty. A estuprou. A matou. E aí, dirigiu o carro novamente pra deixar em outro lugar. O saxofone da Betty, né? Porque ela tava tocando no clube com o saxofone. O saxofone desapareceu. A polícia não conseguiu encontrar naquele momento. Mas, impressões digitais do assassino foram encontradas dentro do carro. Uma mão inteira. É claro que não dá pra ter certeza de que é a mão do assassino. Pode ser a mão de outra pessoa que esteve no carro naquele dia. Acredita-se que é a impressão digital do assassino. Após esse ataque, a polícia concluiu que, sim, tem alguém matando casais de carro. Do fim de semana, provavelmente na noite de sexta ou na noite de sábado, na cidade de Texarkana. Tem alguém matando casais. O Capitão Gonzalez foi o encarregado do caso. Ele tinha 30 anos de experiência em casos de assassinato. Mas, nunca tinha lidado com um assassino em série que agia aleatoriamente, como eu já falei. Isso era uma coisa muito nova. A mídia, finalmente, começou a comentar sobre os casos. E alertar a comunidade de Texarkana de que aquilo estava acontecendo. Porém, os repórteres eram bem cuidadosos na época, aparentemente. Realmente cuidavam as informações que passavam e só passavam as informações que a polícia permitia. O Capitão Gonzalez, aparentemente, era muito bom com a mídia. Muito respeitado pelos repórteres também. O assassino foi nomeado Phantom Killer nessa época. O assassino fantasma, né? Porque quase sempre ele agia. Ninguém via quem ele era. Ninguém viu onde ele estava. Ele simplesmente matava e os corpos eram encontrados. Ou, como foi no primeiro caso, atacou de maneira tão rápida que ninguém conseguiu ver o rosto dele. Bom, não de maneira tão rápida, né? Porque ele estava de máscara. As pessoas, obviamente, entraram em pânico. Restaurantes, clubes e lojas começaram a fechar suas portas mais cedo. Todos estavam comprando trincos e cadeados e armas. O que foi péssimo. Muitos assassinatos estavam ocorrendo nas ruas porque as pessoas estavam andando armadas. Acusando umas às outras. E atirando pra todo lado. As pessoas estavam assustadas. E dar arma pra uma pessoa que já está com muito medo não é uma boa ideia. A polícia tentou estabelecer um toque de recolher também. Principalmente pros jovens. Porque a maioria dos casais que estavam sendo atacados eram jovens, né? Mas o pessoal, os adolescentes, resolveram que queriam vigiar as ruas. Eles estavam pegando armas dos seus pais. Enfim, eu acho que eles não podiam comprar armas. Eles pegavam as armas dos pais. Estacionavam seus carros em pontos específicos de encontro de casais, né? E esperavam que o assassino aparecesse. No início, os policiais, é claro, tentaram impedir. Mas esses jovens não estavam sendo atacados. Então eles meio que estavam fazendo parte da investigação agora. Uma ideia que eles chegaram a ter foi colocar casais em carros durante a noite. Esses casais estavam armados. E a polícia ficava escondida em volta também desses casais. Esperando que o assassino aparecesse. Mas ele nunca apareceu. Esse assassino pareceu compreender o medo que a população tinha dele. E percebeu que eles provavelmente vão atirar em mim. Se eu tentar atacar alguém agora, então simplesmente não vou. E foi isso. O último possível ataque do assassino fantasma ocorreu às 9 horas da noite. No dia 3 de maio de 64. Kate e Virgil Starks viviam em uma fazenda de 500 acres fora da cidade. Eles estavam indo dormir quando alguém invadiu a casa. Eu queria avisar agora que eu vou mencionar sangue e, tipo, ferimentos bem feios. Mas a história da Kate é incrível. Então eu sugiro que vocês ouçam. Mas se você não aguenta ouvir falar de sangue... Realmente sim. Toma cuidado. Ok? A Kate, ela ouviu o som de vidro quebrando. E quando foi ver o que havia acontecido, ela encontrou o marido morto. Por dois tiros na cabeça. Ela tentou ligar pra polícia pelo telefone da casa, mas nos anos 40 os telefones ainda eram aqueles que ficam presos na parede. Que você tem que pegar e discar desse jeito. Sabe? Então não deu tempo de fazer essa ligação. Demorava muito pra chamar alguém. Ela infelizmente foi atingida por dois tiros no rosto, na mandíbula. Os dois foram na mandíbula e destruiu a mandíbula dela. Mas ela continuava viva e continuava consciente. Ela perdeu isso aqui tudo. Mas ela continuava consciente. A Kate saiu correndo sem conseguir enxergar direito porque tinha sangue nos seus olhos. Ela subiu as escadas e tentou deixar um bilhete no seu quarto. Um bilhete pra que alguém pelo menos soubesse o que aconteceu no caso dela morrer. Porém, ela conseguiu ouvir que o assassino entrou na casa. Então ela desistiu desse bilhete e saiu correndo pela porta da frente. Ela conseguiu chegar na casa da sua irmã, mas ela não estava em casa. Então a Kate correu ainda mais pra chegar na próxima casa. Ela estava correndo entre fazendas. Longas distâncias, ela demorou muito tempo. E ela estava sangrando. Ela estava sem a mandíbula. Estava tudo quebrado aqui, até os dentes dela não estavam mais aqui. E ela correu 20 minutos a meia hora procurando por alguém que ajudasse ela. Sem saber se o assassino estava perseguindo ela ou não. A Kate finalmente chegou a um vizinho que a socorreu. Ele precisou de ajuda de outro vizinho. Haja santa paciência. Outro vizinho pra conseguir um carro e levá-la até o hospital. No caminho pro hospital, a Kate começou a se acalmar. Ela queria agradecer ao vizinho, mas as palavras não saiam da boca dela. Então ela tirou um dente de ouro da própria boca. Que estava sangrando. Que ela tinha acabado de levar dois tiros na boca. Ela tirou um dente de ouro e deu pro seu vizinho. Com um agradecimento. E ela sobreviveu. Uma mulher maravilhosa, né? Não tem... Enfim. Quando a polícia chegou na casa da Kate, eles encontraram uma cena horrorosa. Além da trilha de sangue que ela deixou na casa toda. Depois de ter os dois tiros nela. Subiu as escadas. Depois ela desceu as escadas. Ela deixou uma trilha de sangue por todo o jardim. Quase todo o caminho que ela correu até a casa do vizinho. Que finalmente a socorreu. Sangue. Muito sangue. Além disso, tinha muita fumaça no ar dentro da casa. Porque um dos eletrodomésticos foi deixado ligado e pegou fogo. Foi isso. Mesmo assim, eles atribuíram esse assassinato ao Texarkana Moonlight, né? Ao assassino fantasma. Mas muita gente acha que não tem muito a ver. Pode não ser o mesmo assassinato. Porque esse foi realmente planejado, esse assassinato. A pessoa sabia onde o casal morava. Sabia o horário em que a Kate ia dormir. Sabe? Então muita gente acha que pode não ter sido o mesmo assassino. Até a arma usada foi uma arma diferente. Mas a polícia tem certeza de que foi o Texarkana Moonlight. Me digam o que vocês acham. Esse assassino, ele deixou a sua lanterna do lado da janela da casa. Assim como pegadas de sapatos e impressões digitais que foram encontradas. Marcas de pneu também foram identificadas perto da casa. E foi por essas marcas de pneu que um policial conseguiu perceber que o carro que fez aquelas marcas era um carro roubado. Eu não sei como. Eu não entendo como marcas de pneus podem ajudar tanto. Mas aparentemente foi assim que eles descobriram que ele era um carro roubado. Assim eles puderam também perceber uma ligação entre carros que estavam sendo roubados e os crimes que estavam ocorrendo. Ligava esse assassinato aos outros que aconteceram antes. Porque carros eram roubados e também eram encontrados, estacionados em qualquer lugar, perto das datas desses assassinatos. Em outubro de 1964, o saxofone da Betty Jo foi encontrado, jogado em um arbusto, na beira da estrada, perto de onde ela foi encontrada. Acredita-se que ela mesma jogou o saxofone longe, ou talvez o assassino tenha jogado longe. Talvez ela tenha jogado pra ver se chamava a atenção de alguém, né? Mas é, tava lá perdido no arbusto. Essa foi a última pista do assassino fantasma. A principal teoria da polícia é de que ele era um homem que se sentia rejeitado por mulheres e se vingava de casais, né? Matava os homens, abusava sexualmente das mulheres e aí as matava também. Muitas pessoas confessaram esses assassinatos, mas ninguém foi preso, porque não há provas suficientes pra condenar ninguém. A não ser aquela impressão digital da palma toda, que ainda não foi ligada a ninguém. Existem, é claro, muitas teorias, principalmente de homens que confessaram em cartas ou antes de morrer. Ou que tentaram assassinar outras pessoas e pra assustar essas pessoas diziam que eram o assassino fantasma. Mas muitas vezes olhando as impressões digitais ou checando a vida, né, desses homens, desses suspeitos, eles acabavam percebendo que não. Eles não tinham nada a ver com os crimes. O principal suspeito até hoje é um homem chamado Yol Sweeney. Yol Sweeney. A esposa o acusou de roubar carros pra revenda. O Sweeney foi pego por esses roubos. E a esposa simplesmente decidiu contar pra polícia que ele era o Texarkana Moonlight. Ela sabia muito os detalhes dos crimes que a polícia não havia publicado. Mas o Sweeney, ele não falou nada. Ele não confessou. E a esposa dele decidiu voltar atrás. Ou seja, ela desistiu de acusá-lo. Ela se recusou a testemunhar contra ele. Então, ele só foi preso pelos roubos de carros. Mas é isso, pessoal. Os assassinatos pararam e não há mais pistas. Um filme foi feito nos anos 70 que conta a história desses assassinatos. Quase 80 anos já se passaram desde os assassinatos. Eu acho que o assassino provavelmente já está morto. Então, ele provavelmente nunca vai ser punido. Essa história simplesmente se tornou uma lenda local em Texarkana. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like. Deixou o seu comentário. E se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Elisa Frax. Ou Elisa Fraga? Não sei. Annelise Silva e Natália Cristina Lima. Por serem membros do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Tem um vídeo que te explica como tudo funciona. E é isso. As redes sociais estão na descrição. A caixa postal também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.